Galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só aí, minha querida, muito obrigada. Eu vou abrir a cortina aqui, gente, para que eu não escravo. Pronto, acertei. Gente, muito obrigada aí pelo carinho. Teve algumas colegas que me chamaram no WhatsApp, né? Muito preocupada comigo, até as minhas irmãs, né? Ficaram muito preocupada comigo ontem. Ontem fui trabalhar, mas eu não estava legal. O trabalho, que a gente não repara, é porque quando eu estou nesse quarto aqui é porque eu estou arrumando. Mas não é nada aí, gente, como a Lau falou. Não é nada com o youtuber, nem nada com ninguém do youtuber, entendeu? Não é nada com o rapaz aí. Ele não veio falar nada sobre mim, tá bom? Quer dizer isso aí, deixar bem claro. Eu não tenho nada com o rapaz aí. Nem ele, nem ninguém. O meu problema é comigo mesmo. Que quando às vezes eu fico chateada ou magoada, igual agora mesmo que eu estou com esse problema aqui, né? Na boca aqui, por causa do aparelho. Não é por causa do aparelho, é por causa dos anéis, né? E também não foi os anéis que foi a causa desse problema todo na minha boca. O problema foi que minha língua foi afetada, né? Minha língua foi ferida, então acabou acontecendo isso aí. E também, como vocês mesmos sabem, eu tenho um pouquinho de ansiedade. E isso também, às vezes, vem acarretar uma coisa com a outra. Ansiedade não quer dizer que você é louca, não, viu, gente? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade na vida. Tem horas, tem dias, tem horas que a gente não tá bem, né? Do nada, assim, a gente não fica bem. Ontem, até a hora que eu fiz aquele vídeo lá, o vídeo não foi até uma livezinha. Eu estava até bem, mas... Depois me bateu um desânimo, entendeu? Um desânimo. Eu agradeço todos os dias por cada inscrito que entra no meu canal. Ontem mesmo entrou alguns lá, se quiser, pelo canal da Lau. Muito obrigada, Lau, e saí pelo carinho, tá bom, gente? Eu tô um pouquinho deprê mesmo, eu tô pra baixo. Mas não é nada do canal, é da minha vida particular. É da minha vida particular mesmo, né? E, às vezes, eu não gosto de expor muito a minha vida particular na plataforma. Não tô separando do marido ainda, viu? Podem pensar que é isso. Não tô separando do marido ainda. Mas, como vocês veem, isso aqui, ó. É muito puxado pra mim só. Eu trabalho fora, como todos sabem, eu trabalho fora e quando eu chego em casa tem esse monte de coisa pra mim fazer. Até a Lene Martins, Lucila, França. Eu sempre falo Lucila. Lucila. Todas as minhas colegas aí sabem que a minha vida não é fácil, não é fácil mesmo. E, às vezes, a gente entristece, né, por algumas coisas que nem tudo na vida é perfeito. E, às vezes, eu me sinto sozinha. Eu não tenho parente, não. Você fala, tem. Mas, cada um cuida da sua vida, né? A minha mãe tem problema de saúde, de depressão. Eu não vou sair daqui de casa pra ir lá colocar caraminholas na cabeça da minha mãe, né? Então, eu prefiro ficar sozinha, ficar aqui com as coisas na minha mente. Mas, como existe um Deus, um Deus grande, um Deus forte, um Deus que cura, um Deus que salva. Ó, não posso puxar no meio de roupa limpa. Um Deus que dá força pra gente quando a gente precisa. E eu sei que eu vou deixar aqui pra costurar, porque se não deixar separado, eu acabo não costurando. Então, é... Vou colocar aqui, gente. Não sei se é pra mim ver direito, por causa da claridade. Então, só quero dizer que não é nada de plataforma, não. Tá bom? Graças a Deus. É... Se tiver alguém aí na plataforma, né? Que não gosta de mim, geralmente, quando vem me atacar, eu não respondo, entendeu? Eu deixo a vida me levar. Então, eu não... Ultimamente, eu não tô debatendo comentários maldosos. Se alguém vem com o vídeo... A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo. Eu lembro que a VNB me falou um dia, e o que ela falou é verídico. Com o tempo, você vai aprendendo a lidar na plataforma. Uns vai te amar demais, outros vai te amar menos. Mas, graças a Deus, ultimamente, eu tenho pessoas que realmente gostam de mim. Tem aquelas que não gostam de mim, né? E quanto a polêmica, Lau, eu não sou mais da polêmica. Acho que eu já falei isso aí, gente. Eu não sou mais da polêmica. Eu sou da resenha. E até uma resenha mais fraca. Não pego tanto na resenha pesada, igual eu pegava antigamente. Hoje eu pego numa resenha mais fraca. Hoje eu vou lá nos conteúdos lá, de alguns canais, né? E faço a minha resenha. Tem até o canal da Rede Santos mesmo, que antes eu pegava pesada no canal dela. Hoje, quando eu faço uma resenha sobre o canal dela, eu faço uma resenha mais leve. O canal da Família Esclarecer também. A lenha da fila... A lenha da fila... Fura fila do pão. Então, são muitos canais aí que antes eu fazia a minha resenha pesada. Hoje em dia, eu não faço. Eu acho que é por isso que muitos hoje aprenderam a gostar de mim. Poucas vezes no meu canal, eu abro algum vídeo que eu já fiz e ouço... Ouçam, vejo alguns comentários lá, né? Escrito lá. Tipo, as pessoas indo pro lado maldoso. Pelo contrário, ultimamente, graças a Deus, o meu canal tá crescendo aos poucos. Devagar eu chego lá, como eu falei. Aí, desde novembro, dezembro, que eu não recebo do canal, porque eu fiz poucos vídeos, teve poucas visualizações. Mas, acredito que este mês ou mês que vem, venha melhorar, né? E quem sabe eu receber fez falta? Fez falta, sim. Não dinheiro que... Vou falar assim, nossa, é um dinheiro que vai me suprir tudo. Não, um dinheiro que, com o meu trabalho, né, juntando, ia me suprir bastante. Mas, tudo é no tempo de Deus. Uma hora vai voltar aí, eu tô voltando com os vídeos. Minhas irmãs, minhas irmãs, minhas irmãs, não moram. Aqui. Não moram aqui, mas... Todas ontem, hoje, me chamando no WhatsApp, porque eu tomei o remédio, né, e acabei dormindo, além da conta. E elas preocupadas, mas hoje eu respondi, eu respondi a Seja Luz. Tem algumas ainda que eu não respondi. E também, o antibiótico que eu tô tomando, gente, ele dá muito sono. Acho que eu tenho até ele aqui pra mostrar a caixinha. Ele dá muito sono, né, gente. Eu tô mostrando, gente, porque só é vendido por receita médica, tá bom? Então, é... Dá muito sono, a gente fica meio alesada, meio atonta. Aí, eu acabei dormindo demais. Acordei hoje, acho que quase nove horas. Muito pouco, nove horas. Aí, fui fazer o almoço, porque o esposo pegava hoje, pegou agora há pouco, né, sei que hora é essa. Com as duas poucas, né, e eu tinha que organizar o almoço. Agora eu tô aqui organizando essas roupas e conversando com vocês, tá bom? Quero deixar bem claro que não é nem uma picuinha do canal, não. Como a Lauriceia falou, é uma coisa particular minha. Talvez depois eu venha falar, tá bom? Mas, não, nem nada de... Que entra a polícia, nem nada disso, não. Tá bom, gente? É coisa do psicológico da gente mesmo. Quando a gente não tá bem, a gente fica meio triste. E é chato quando você não tem ninguém pra desabafar. Às vezes eu desabafo com as minhas irmãs aí, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui também, a Márcia Franco. Mas a Márcia Franco também, tadinha. Ficou preocupada ontem comigo. Mandou até o marido dela vir aqui em casa. Ele veio, né? Viu que já era tudo bem comigo. Eu só tava meia grogue. Claro que eu tinha tomado remédio pra dormir. Mas, no mais, eu tô bem, viu, galera? Muito obrigada aí pelo carinho. Vou curar dessa roupa aqui. E tentar ficar melhor pra amanhã eu voltar pro meu trabalho. Tá bom? Mas tem coisas que a gente não pode falar, né? Aí, no ar, nas redes sociais. Tem coisa que é do particular da gente. E, como diz uma colega minha, Vanilda, que, às vezes, a gente tem mania de dar um pum e falar nas redes sociais, se der um pum. Então, tem coisas que é particular mesmo, né? A gente não pode ficar aí falando nas redes sociais, não. Mas, quando é alguma picuinha das redes sociais, você sabe muito bem que eu venho aí e falo. Mas, você sempre sabe que eu nunca fui de expor a minha vida aí pessoal. Eu nunca fui de ficar, tipo, mostrando meu marido. Meus filhos também não gostam de aparecer. Meu marido, muito menos, né? Então, às vezes, as coisas do privado da gente, a gente tem que deixar no privado mesmo, né? É só uma chateação, né? Uma mágoazinha. Mas, eu vou ficar bem, tá bom? Muito obrigada aí pelo carinho. Muito obrigada pra quem entrou no meu canal agora. É um canal, né? De entretenimento, né? Eu falo de tudo um pouco. Eu falo um pouquinho do meu dia a dia. Menino, faz menos barulho aí, por favor. Eu falo um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina. Eu pego as resenhas de alguns canais. Faço, ultimamente eu não estou fazendo. Mas, eu faço isso de vez em quando, tá bom? Então, quem quiser me seguir, pode me seguir. Será muito bem-vindo e será muito bem-amado. Muito obrigada aí, Lauriceia. Muito obrigada aí, Fran, pelo carinho. E muito obrigada aí pra todas as outras colegas, pra minhas seguidoras que me ligaram aí no WhatsApp, perguntaram como é que eu estava, mandaram mensagem, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fico com Deus, porque Deus está no meu coração e Deus está no coração de vocês, tá bom? Vou ficar bem, já estou ficando bem. Tchau, fui!